Tem alguém que a gente sente falta por aqui, viu? A gente sente falta no estúdio, porque é uma pessoa animada e sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar, diz Alô, você! Bom dia! Bom dia, Frei! Bom dia, bom dia! Bom dia, irmã! Bom dia, Jéssica! Bom dia, Central da Esperança! Bom dia, Brasil! Bom dia, Supertime! Opa! Maravilha! Estamos juntos, Frei! O senhor tá bem, Frei? Graças a Deus, graças a Deus! Tô feliz! Sabe por que eu tô feliz? Eu tô feliz porque hoje é sexta-feira, graças a Deus! Tô feliz também porque hoje no Evangelho, irmão Alain, Jéssica, Jesus aparece pela terceira vez, ressuscitado, dando essa alegria. Cada vez que ele aparece é a alegria, é a vida nova, é a esperança que renasce. E hoje ele antecipa algo muito importante e muito bonito! Porque ele tá antecipando que ele lá no céu vai nos esperar um dia, cada um tem o seu tempo, mas essa é a vitória da ressurreição e ele vai nos servir porque hoje ele prepara para os discípulos um banquete. Então esse é o banquete da alegria, o banquete da esperança, o banquete da vida que é só o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos oferecer a cada dia essa alegria. Tudo isso por quê? Porque um dia lá atrás teve alguém que disse um sim maravilhoso e esse sim deu fruto, é Nossa Senhora, a Mãe Aparecida. Ah, alegria, que lindo! Por este sim traz esperança. E o Frei fez uma ligação tão bonita, Jéssica, com a Palavra de Deus, o Evangelho de hoje. É aquele que a turma tava desanimada também. Olha a história de Aparecida, hein? Trezentos, mais de trezentos anos já e era a mesma história. Três pescadores lá, ó, tinham que arrumar um jantar pro conde de Assumar que ia passar por aqui. E aí, ó, o dia inteiro de pesca e nada e nada. E de repente, então quando a gente tenta, quando a gente não desiste, quando a gente tem esperança, quando nós perseveramos na fé, nós conseguimos, né Frei? É exatamente isso. E essa ligação eu tava pensando justamente nessa realidade, nesta manhã, na minha meditação pessoal, que é justamente pra levar você que tá acompanhando em casa, essa alegria, porque Cristo caminha conosco. Cristo caminha conosco. Essa é a grande certeza. Você acha que Cristo não tá preocupado com essa pandemia? Claro que tá preocupado e está fazendo de tudo e iluminando, dando o Espírito Santo pros nossos cientistas pra logo, logo descobrir uma cura. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa parte, cuidando, isolamento, enfim, higienização das mãos. Se você não acompanhou o vídeo que a gente gravou, assista de novo, mas acima de tudo, não perdendo a fé, não perdendo a esperança, acompanhando aqui a nossa programação, porque todo dia nós queremos colocar no seu coraçãozinho que a esperança, a esperança se renova, porque Cristo está vivo e ressuscitado. Amém! E onde está o Cristo vivo e ressuscitado? E nós sabemos disso, nós temos a presença garantida dele entre nós. Tem bênção, tem paz, tem alegria. E é claro, é o Cristo nos convidando para que sejamos as suas testemunhas cheias do Espírito Santo, não é mesmo? E é claro, é o Cristo vivo e ressuscitado, não é o Cristo vivo e ressuscitado.